Oração à Sagrada Face de Jesus, composta por Santa Teresinha Ó Jesus, que na vossa cruderíssima paixão vos tornastes o próprio dos homens e o homem das dores. Eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e a ternura da divindade, e que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas sob estes traços desfigurados, reconheço o vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos, se me afiguram quais pérolas preciosas, que eu quiser a recolher, para com seu valor infinito, resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó Jesus, vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar tudo o que há na terra, para contemplar a doçura do vosso olhar, inefável ósculo de vossa boca divina, mas suplico-vos, imprimi em meu coração a vossa divina imagem, e inflamai-me com vosso amor, a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Amém.